Parabéns ao Ed Polo por essa reportagem, porque a gente vê mesmo o tanto que é difícil se locomover nessa cidade, ainda mais numa situação como essa. E quem sabe bem disso é a Mara Seauldes, que está aqui com a gente. Ela é fundadora da Lara Mara. E a Lara, que não pôde estar aqui hoje, está viajando, está em Cuba, mas a Lara tem deficiência visual. E por conta da filha, a Mara não só aprendeu tudo isso que o Ed mostrou pra gente agora, vamos muito mais a ponto de poder ajudar outras pessoas. Se assistindo a reportagem, tem noção exata da dificuldade do Ed Polo, não é Mara? Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma grande dificuldade e nós sentimos isso desde o nascimento da Lara, que ficou cega por ser muito pequena devido à retinopatia da prematuridade. E nós aprendemos muito, minha família aprendeu muito sobre a educação da pessoa com deficiência visual. Eu não sabia nada, era absolutamente ignorante sobre esse assunto, mas fui estudar, deixei a minha profissão, era professora. E depois, quando a Lara já era maior, eu voltei à faculdade, me especializei. Então, nós fundamos a Lara Mara, justamente querendo compartilhar tudo o que a gente aprendeu com as famílias, para facilitar a vida das famílias, mas também para dar oportunidade de educação a muitas outras crianças, não só a Lara. E a Lara Mara tem 18 anos, já passaram pela instituição 10 mil famílias vindas de todo o Brasil. Nós atendemos o bebê desde o nascimento, porque ele precisa, o bebê precisa aprender a conhecer o mundo com os outros sentidos. E hoje, a gente atende até a pessoa adulta nos cursos de preparação para o mercado de trabalho. Que legal. E você sabe que a repórter Alessandra Zamara, aqui do Mãe é Maior, foi conferir esse trabalho maravilhoso que a senhora vem desenvolvendo. Vamos conferir? Então, olha só. Muito obrigada. Uma associação brasileira que beneficia crianças, jovens e adultos portadores de deficiência visual. Promove a disseminação de conhecimentos e experiências na área da deficiência visual, desenvolvendo cursos especializados, seminários, encontros e conferências dirigidas a professores, profissionais da área, familiares e comunidade em geral. O Instituto Laramara visa apoiar a inclusão educacional e a social. No prédio localizado na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, o Laramara reúne ações que vão desde unidades de negócios a atividades para os deficientes. O Mãe é Maior acompanha agora a visita monitorada Inclusão Sem Fronteiras. No grupo conhecemos o quarteto, Ariane, Sara, Daislane e Maiara. Alunas no curso de nutrição, elas pretendem encontrar aqui auxílio que as ajudem a montar o trabalho de conclusão de curso. Tema, cozinha para cegos. Fazendo uma pesquisa em jornais, eu vi que em Mato Grosso um senhor foi entrar dentro de um restaurante e ele foi mal alarde, porque ninguém sabia como conduzir o moço até a mesa, que era uma coisa super simples. E até então a gente começou a pesquisar sobre o atendimento ao deficiente visual e a gente percebeu que raramente um restaurante sabe como atender um deficiente visual. E nosso objetivo é treinar esses restaurantes para que o deficiente visual possa chegar e comer com prazer, se alimentar com prazer. E você tem interesse por esse assunto? Já faz um tempo, o que você espera? Então, porque assim, quando a gente começou a pesquisar sobre o deficiente visual, a gente percebeu que ele necessitava de uma ajuda de pessoas que provavelmente estariam no futuro dele. Então, pra gente que é técnica em nutrição, pra gente ter um deficiente visual dentro do nosso restaurante, a gente tem que saber como lidar com ele. E pra gente lidar com ele, a gente tem que saber como que é a vida dele sem a visão. A proposta de Marisa é um pouco diferente. Ela quer encontrar espaço para o trabalho de voluntária. Há bastante tempo, como eu falei, eu sou funcionária pública, tenho um bom tempo livre, um tempo disponível. Já trabalhei com crianças carentes, como voluntária, já tive vários encontros com deficientes de diversas áreas, né? Com deficiências diversificadas. E é muito gratificante. Na verdade, a gente tem muito mais a aprender com eles do que propriamente se doar. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 14 milhões de pessoas com deficiência visual. Passear pelo Instituto é conhecer de perto a realidade de quem necessita de cuidados diferenciados, como, por exemplo, a aula de informática. Teclados iguais. E o que muda aqui é o áudio. M-A-E-H-A-M-A-I-O-L Cristiano ainda nos apresenta as oficinas, as salas de artesanato e utensílios, de equipamentos, oftalmológica, de música e nos leva para um momento de conhecimento. Cristiano, essa etapa, então, é, na verdade, para desenvolver os três sentidos. Os olfatos, olfato, tato e audição. A audição e o olfato também, porque muitas vezes tem água correndo ali, vai ter peixes também, então, consegue sentir o odor também. Então, a ideia, nós estamos simulando aqui, com eles caminhando de olho fechado, lógico, se eles sentirem muita insegurança, eles vão acabar abrindo o olho parcialmente, mas já dá uma sensação do que o deficiente visual vai enfrentar aí fora, né? Então, ele acaba desenvolvendo sensibilidade e autonomia para andar no terreno com pedras, subir uma escada, andar sobre uma rampa, né? Um ambiente com mais vulnerabilidade, um ambiente com areia também. E eu convido também você a participar e ter essa experiência conosco também. Bora lá, então. Vamos junto? Vamos lá. De olhos fechados? Com certeza. Vou até ali só de olhos abertos, né? Para não levar nenhum tropeção. A partir daqui, olhos fechados? Com certeza. Vamos junto, Cristiano. Vamos lá. Eu já fui reprovado. Não, realmente é que eu comentei. Muito difícil, muito, de verdade. É. O meu coração está acelerado. Realmente a ideia é que eles tenham essa sensação, no início vai parecer realmente complicada, difícil, até ele sentir segurança realmente. Lógico que as crianças e os jovens na primeira etapa acabam desenvolvendo isso como um profissional de orientação e mobilidade. Depois, com o tempo, realmente ele vai adquirindo isso e ele vai fazer essa trilha e voltar quantas vezes for necessário. Aí sim, ele vai para o mercado de trabalho, para a sociedade, sair da casa dele para poder ir para a escola, trabalhar ou simplesmente passear. E aí sim, ter autonomia para a locomoção. Achei interessante, é um projeto bem, assim, que acho que todas as entidades devem adotar. Porque é só uma deficiência, não é uma exclusão da sociedade. Isso que ela falou é importante, né, Cristiano? É uma deficiência e não uma exclusão da sociedade. Concordo, realmente, já existe lei para isso, para criar acessibilidade, mas poucos lugares ainda fazem. Mas já estamos fazendo o cardápio, o braile, o museu do futebol já tem essa acessibilidade também. Muitos prédios e a organização pública já tem também essa acessibilidade. São Paulo talvez seja privilegiado em relação a isso. Eu acho que falta muito ainda para a gente conseguir uma excelente acessibilidade também. Mas já começou, já tem materiais excelentes dentro da norma também. E eu acho que é necessário. Primeiro, no Brasil, infelizmente, é ter a lei. E agora fazer com que cumpra isso também, ter uma fiscalização mais rígida. E que as pessoas que são deficientes também, que denunciem isso para que haja uma fiscalização maior. E para que tenham acesso a tudo isso também. Lógico que nós estamos, como associação, dispondo todo esse material, toda a nossa experiência, para que as empresas e os locais procurem a gente e possam desenvolver junto um ambiente acessível também. Porque muitos deficientes já estão no mercado de trabalho, então são consumidores também. E conforme o IBGE, a última pesquisa tem 1,8 milhão de pessoas com deficiência visual. Então é um número bastante expressivo e são pessoas que realmente são consumidores. Eles vão até esses bares, restaurantes, lanchonetes, desde que tenha acessibilidade.